Música Depois do jogo de futebol, eu fui comer com o Felipe Franco, a gente foi comer um sushi, meu parceiro nosso aí que tá, você é louco sempre com a gente, e depois disso eu vim no estande de 16 armas fazer meu treinamento, né, tô fazendo treinamento aí de tiro esportivo, o estande de tiros 24 horas aí, você que é de São Paulo, quiser brotar, 24 horas, se eu quiser botar 6 horas da manhã, irmão, num domingo, suave? Suave, clube é 24 barra 7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não fecha. Então vamos pra cima, galera, bora, treinar, hoje é dia de treino. Não postei, faz 2 dias que eu não posto vídeo, com tudo isso é justificado pelo fato que eu tô na correria, teve jogo ontem, o despertador tocou, eu me preparei pra isso acontecer, tipo, emocionalmente, tava muito ansioso, as mansões também, eu tô me dedicando muito lá, pra você ver, mano, o canal da mansão de game já tá com quase 30 mil inscritos, o canal da mansão, a outra mansão, o Hype, né, tá com 250 mil inscritos, e o canal da mansão Manoma, né, inclusive a gente tá guerreando lá, pra montar a bandeira, velho, preciso trocar a bandeira. Então, é uma fase, faz uns 6 dias que eu não tomo banho, caralho, 6 dias não, mas os 4 dias faz, velho, caralho, eu não tenho tempo, mano, sabe? E é correria, mano, correria total, correria positiva, e escovar meus dentes, preciso beber água também, velho, dieta, treino, galera, faz mais de uns, não sei, 4 dias que eu não treino também. Mas, ainda finalizando esse mês de setembro, eu quero tá tudo alinhado, voltar pra dieta, voltar pros treinos, porque, mano, final do ano tem que tá sacado, né, mano? Nossa, dona coluna, joguei bola ontem, vou jogar bola hoje, só coisa boa acontecendo também, filhos. E tudo isso, por causa da terra, tudo na média. Eu amo ela, 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 eu amo as trovas, eu amo ela, eu amo a minha mãe, tamo junto, filhos. Cadê? Ah, não. Cadê o velocímetro, não tem? Tá embaixo, ó. Caralho, Felipe, nem sobe disso. Não sabe nada, coisa nossa. É assim, ó. Você gosta de ver o pá. Não. Eu gosto só o Fê. Não. O carro é nosso, então ele não precisa saber. Não entendi. Como é que eu dou o rei nisso, pai? É igual o teu, pisa normal, é só o câmbio aqui. Pisa até, normal, normal, mano. É um câmbio normal. Quer dar uma puxada aí, pai? Mais fácil, mano. É, mano. Cansa de dirigir isso, velho. Fica zaneira, onde é que eu fiz o gato dele aqui? Tem. Lá na esquerda ali, ó. Só que, tem um pouquinho mais ainda. Ó, pai. Ó, que deletro, mano. Vai. Banquinho de couro, trava elétrica. Tem buzina? É no grito. Você acelera e pisa aqui, ó. Acelera e aperta aqui, ó. Não. Aqui, ó. Tem um botãozinho aqui, ó. Aqui, ó. Não tô vendo, velho. Aqui, cara, aí na bolinha. É que é escondido, ó. Ah, mas é aquele... Acelera fundo e faz isso, pra você ver. Não sei o que quer. Faz um... Deixa eu ver, senão vai sair direto. Não dá ver, pai. Não dá pra andar com o Felipe, não. Sem maldade, não. Ele é louco. Pesado, né? E o banco não tá muito rebaixado, né? Não, a gente fez o amortecedor. Tá com preparação. Que ele joga pra um lado, pro outro, assim. Você vê que ele é firme, mano. Então, mas esse vídeo... Já vai sair, mas tem que deixar na PlusArt lá, pai. Dá pra ele ler e ver o que tá acontecendo agora. Sim, porque fica na minha casa. Eu vou meter o louco que... Tá, mas ele vai ver um vídeo, cara. A galera vai lá encher o saco dele. Tá bom, mas depois que já fez, foda-se. Depois que tá lá, ele não vai tirar. Ele não sabe onde é a PlusArt. A gente só deu uma noção pra... Cara, assim, sem ligar o Buster, ele tá com 280 ou 290. É uma paradinha que você ativa ali. Você liga o turbo, vamos dizer assim. Aí vai pra 400. Tem que tá mais quente, mano. Pronto, eu liguei. O segredo está revelado. O que que o cara colocou isso? Você tira aqui, assim, até umas paradinhas. Eu não sei como funciona. Aí entra... Você não erra a primeira, terceira e a segunda. Vai direto, você ligado? Tipo, é pra não errar a marcha. A gente não sabe nem de como funciona, mas... Caralho, o cara vai fazer a manobra aqui, velho. Eu ia dar um foguete. Essa área é grande. Tá com medo? Não. Caralho, eu ando com o Felipe, velho. Não, o Felipe não dá, não, mano. Você anda com o pai dele e já assustou, né? Ele tá sem controle, velho. Você acelera ali. É o pneu. Não use o lance, não, pai. Mas é porque o pneu tá ruim, a gente vai trocar. Caralho, cedo. É risco de... Se você não pegar o bração, você morre. Exatamente. Deixa comigo. Essa suspensão também. Vamos arrumar esse pneu aí, pai. Já vamos arrumar isso aí. Mano, você acelera? Ele já era pulado, mano. Porque ele patina. Puxa a porta. É porque ele patina, aí você perde o controle. É estranho, né? É estranho, mas nós vamos dar um jeito nisso aí. Acho que o pneu, pegar um pneu zero. Aí um pneu com aro maior. Uma rodinha de 17? Aí a gente pensa que cor que vai ficar. A gente tem que colocar uma cor diferente, mas não pode pôr rosa, né, tio? Deixa comigo, cara. Você trouxe o bagulho aqui. É. Agora vai ter que arcar tudo. Mano, é perigoso o carro. Mano, é perigoso o carro. Pai, tá bom. Caraca, olha o Voyageiro. Tá bonito, filho. Agora com o sorti a Saveiro, galera, eu vou pegar o teu pequenininho aí, mano. Quebrado. Uma parati seria da hora também. Ah, vamos ver, né, pai. Vamos ver. Sortiamos a Saveirosca. Inclusive, tá rolando sorteio lá. Eu vou deixar o link do sorteio da Saveiro, se você quiser participar, dá tempo ainda. Eu vou realizar o resultado dessa semana aí. Então eu vou levar lá na... Nem avisei o cara da Plusarte, mano. Da galera da Plusarte. Mas é parceria tão boa que a gente tá levando lá. E aí tem que fazer logo o fotográfico de transferência. Antes de levar o carro do Felipe na... Na Plusarte. Colei aquele despachante tatuapé. Despachante que faz todos os meus BOs aí, mano. E já troquei a placa do carro, né? Que tava no nome do antigo comprador, do antigo vendedor. Que era a Audi, né? E agora tá no meu. É uma pura pureza. 100% correto. 100%... Não que a gente não estava correto, né? Mas... Já tá no meu nome aqui certinho. E vamos pra cima. A pureza. Que é 3. É o puro, filho. É o puro suco do milho verde. Pai, sabe qual... Pera aí não mostra a cor, mas ó. Ó. Dourado de campeão? Não, não. Dourado não, mano. O azulzinho. Rosinha. Sei lá, mano. Vamos colocar uma cor. E esse chumbo aqui, pai? Ah, mas isso não é chumbo, velho. Isso é chumbo. Esse aqui... Chumbo, pai? Tá louco, velho. Isso é dourado, laranja, sei lá. Caraca, tem muita cor, velho. Mano, nós vamos meter... Não, tira foto. Não, tira fotos. Não, vou mandar pro tiozinho, né? É surpresa. Não, Felipe quis... É, a gente pegou o carro dele pra trocar. Mano, na hora que ele vê o vídeo, a galera mandando mensagem pra ele, hein, velho. Seguinte, galera, a gente pegou o carro do Felipe e do alemão. Você tem sociedade com ele nesse carro? No carro? Mas ele vai ficar puto. Mano, é o seguinte, o carro fica na minha casa. Tá. Então... Então deixa bem claro aqui que a ideia foi sua. A ideia foi minha. Então fica deixando... Porque assim, ó. Eu... Eu sou... Só que a cor é minha. Eu pôs cores. Eu precisava de um empurrão. Aí eu falei, Tog, vamos. Ele falou pra ontem. Ele foi sozinho. Ó, esse azulzinho é bom, pai. Esse marrom, tipo cocô, assim, é legal também. Combina com ele, né? Esse verde? É o verde da Hornet. Esse é louco. Mano, ele vai... Olha que bonito esse aqui, mano. Tá, mas aí... Mano... Não, vamos ter que pensar, Tog. Desliga a câmera. Mas ele vai querer... Falar spoiler. Mas ele vai querer... Olha o rosa fosco. Ele vai te cobrar a cor, velho. Não, eu não vou entregar. Não, mas a pressão vai ser grande, pai. Ai, por que dele? Vamos ver. Vamos ver que cor nós vai colocar aí. Mano. Vermelho Ferrari, fio. Não, foi ele. É. Olha o que eu pego. Aqui, vai, peraí. Só pra tipo assim, que eu quero... Eu quero que fique um negócio diferente, mas legal. O que que tá fazendo aqui, pai, na Evoque? Então, essa daí a gente tá fazendo uma troca de cor completa, né? Completo? Preto. Não, isso aqui é envelope? É. Você sabia que isso aqui é envelope? Não dá pra saber. Eu vou ser bem sincero. Eu sou chato. Ele sabe. Eu falei, fica bom. Aí ele falou, fica... Isso aqui, não parece? Não, isso aqui tá perfeito. Não, mano. Eu achei que era o carro mesmo. Lembra a cor da Evoque, só que é um pouco mais clara, né? Tem um Evoque nesse tom, só que esse é um pouco mais bonito. É esse tom aí, um pouquinho mais claro. Esse é um pouquinho mais claro. Então, galera, a Plus Art mudou de vida aí. Tá no lugar melhor, tá no tatuapé agora. Vida mudou aqui, hein, pai? Graças a Deus. Graças a Deus. É uma bugada aí, velho. Plus Art. Fazia tempo que eu não... Inclusive, os caras quer que você envelope a minha arma lá. É, toda hora os caras comem... Os caras viajam. Então, é isso, mano. Tá fazendo bastante coisa, graças a Deus, cara. E esse aqui vai fazer o quê? Esse aqui a gente vai fazer só o trabalho do teto mesmo. Vai fazer aquele teto bordô, né? Bordô, bordô. Bordô, que cor? Bordô, um vinho. Mas ali é teto original? Original. Só que é aquela dinâmica, né? Então, mas tem teto, ó. É, esses aqui não abrem, né? Só teto panorâmico, né? Sim, 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 mas tem teto. Mas o que você vai fazer no teto aí? Vai fazer a borda vermelha aqui, ó. Ah, só a borda. A borda, o retrovisor e as letras. Entendi. Então, é isso, galera. E a motoca ali? Com o costume de rosa, não? Aquela motoca a gente fez, ela é... Pra fazer bastante evento. É o layout exclusivo daquela moto ali. Rosa fluorescente. É o puro, né? Vamos ali ver o... Vamos ver. Vamos ver se tá tranquilo, né? Se tá amassado, né, Leymar? Então, eu vou mandar pro Fê assim, ó. Tipo, umas 35. Pois. Não, mas deixa a hora que sair o vídeo, né, pai? Não, não. Mas pera e ficar, tipo, tentando descobrir. Deixar ele mais rápido. Não, mas deixa sair o vídeo, né? Viu? Viu? Pneum Mia, né? Caralho. Jogaria um azul. E que a gente não quer mais chamar, perguntar atenção na cor. Faz um azul metálico fosco. Tipo, esse aqui. Não vai saber qual que é, não. Vai pra lá. Tipo, isso. Esse. E o chumbo, pai? Mostra o chumbo também. Ou esse. Esse eu acho muito claro. Vai ficar meio velho. Pô, que nem na Felipe, né, Jauri? Meio velho, assim. Tá bonito, galera. Vamos ver que cor a gente vai colocar aqui. Então, mano, vai lá no Direction do Felipe. Franco fala, mano, os caras roubaram o seu carro, mano. Vamos colocar um azul bebê, um rosa. Vai lá no Instagram e fala, mano, roubamos o carro do Felipe. Mas amarelo mesmo, pai? Douradão, campeão, né, tio? Será, pai? Mas ele vai... Mano, ele não vai usar ele. É a nossa cor, mano. É bom, ele foi só pra gente. Então é isso, galera. Vou ir na Plusarte. Esse aqui quer envelopar seu carro, bro.